O presidente Michel Temer falou pela manhã com a rádio Jovem Pan. Na entrevista, ele comentou as eleições norte-americanas. Eu tenho a absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Não haverá modificação nenhuma. Como você sabe, que é o segundo parceiro comercial do Brasil, nós temos uma relação antiga sobre o foco comercial. Acho que para nós é importante ter investimentos dos Estados Unidos e outros tantos países aqui no Brasil. É importante para o foco principal do nosso governo, que é eliminar pouco a pouco o desemprego. Segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer acompanhou o processo eleitoral nos Estados Unidos desde a noite de ontem. Hoje, o presidente enviou uma mensagem a Donald Trump desejando êxito na condução da política norte-americana. E disse que está certo de que Brasil e Estados Unidos vão continuar trabalhando juntos para estreitar os laços de cooperação e amizade entre os dois países. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado nos mais diversos campos. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços de cooperação e amizade entre os dois países. Obrigado. Obrigado.